Você estava lá no Confiança, o time vivia uma luta ali para entrar no G4 do Campeonato Brasileiro da CLC, mas a minha pergunta é, o que te levou a sair de uma situação um pouco mais leve para vir para uma situação como essa do Ceará? É o desafio que te moveu a acertar com o Ceará? Além da grande equipe, que é o Ceará, o desafio, né? O desafio, a gente sabe que o time não está numa situação muito boa na tabela, é útil, mas é por causa do desafio. É um desafio muito bom para mim, para a minha carreira, então resolvi sair de lá, deixei lá grandes amigos, mas resolvi vir para cá de Corpo e Alma para tirar o Ceará da situação. Você chegou essa semana, já ganhou importância tanto para o Marcelo como para o próprio grupo, os torcedores confiam muito em você, é importante chegar com a confiança e já treinar como titulado. Isso é importante, você ter o reconhecimento de um trabalho, né? Esse é o reconhecimento de trabalho, o trabalho que eu vim fazendo lá na equipe do Confiança, graças a Deus fui feliz lá, mas agora é pensar aqui, continuar o mesmo trabalho que eu tive lá, continuar trabalhando aqui, se possível dobrado, para que a gente tire o time da situação, agradeço ao carinho de todos, ao reconhecimento do trabalho de todos, e a continuar trabalhando para que isso continue aumentando. Faz tempo que quando você jogar para qualquer equipe, as pessoas dizem assim, cara, um grande goleiro, não era para estar aí, nunca você era para estar aí. Sempre diziam, é para estar no time melhor, era para estar no Ceará, era para estar no time de Série B, era para estar no time de Série. Você tem essa oportunidade, você está no Ceará, é a grande oportunidade da sua carreira para se afirmar. Aliás, para se afirmar como esse cara que todos os críticos diziam que merece algo melhor na carreira? Com certeza, com certeza, ouvi muitas pessoas, não só lá de Sergipe, mas do Brasil inteiro, falando que ali não era o meu lugar, que poderia estar num lugar melhor, mas eu sempre tive a cabeça num lugar, sempre procurei trabalhar, que trabalhando apareceria oportunidade. Hoje a oportunidade está aqui, ela apareceu para mim, graças ao meu trabalho, então é continuar trabalhando forte para que eu possa dar continuidade num bom trabalho que eu vim fazendo lá no Confiança, e aqui conseguir as vitórias e tirar o time dessa situação. Agora, a conta apareceu num momento especial, um momento complicado, mas um momento de uma grande oportunidade, porque quem conseguir tirar, se conseguir o grupo tirar desse time dessa situação, ele vai ficar marcado como se tivesse ganho um título, porque é praticamente você tirar de um rebaixamento da Série C. É uma oportunidade, é uma complicação, mas é um grande desafio também. Sim, você frisou muito bem, no futebol você é lembrado ou com títulos, ou quando você acaba tirando uma grande equipe de uma situação adversa, como é a que a gente está hoje. Sabemos que a situação não é boa, mas vamos lutar, vamos trabalhar para que a gente tire a equipe do Ceará da situação, e consiga pelo menos ser lembrado por ter tirado uma grande equipe de uma situação adversa. Agora, no seu caso, primeiro tem a disputa, a Série, com os companheiros para a titularidade. Lógico, a disputa é a Série, quem sai vencendo com isso, lógico, é a equipe do Ceará, tem grandes goleiros aqui, Thiago, o próprio Luiz, grandes goleiros, então é procurar trabalhar e sair dessa situação o mais rápido possível. O teu contrato é longo, é de três anos? Sim, meu contrato é de três anos. É importante uma situação como essa, demonstra a confiança que o time, que a diretoria teve em você, né? Importante, importante, a diretoria apostou, confiou no meu trabalho, estão dando esse contrato de três anos para mim, mas eu quero já chegar nos primeiros dias, fazer um bom trabalho e já tirar a equipe dessa situação.